E aí galera, como estão vocês pessoal? Fala pra nós que está tudo bem? Graças a Deus comigo está tudo ok pessoal. Estamos começando mais um vídeo aqui pessoal. O vídeo do nosso patrocinador, do nosso apoiador, ou seja, o pessoal lá da Granja Alves pessoal. É isso mesmo, vamos falar da Granja Alves que fica lá em São José da Laje, ali na divisa com o estado de Pernambuco. É isso mesmo, a Granja Alves na organização do meu amigo Joceni Alves. Então você liga lá para o Joceni Alves e negocia aí os bacurinhos e os suínos que estão disponíveis. Que aliás estão com vários animais disponíveis pessoal. A Granja Alves está com vários animais disponíveis. Entre eles, eles tem F1 disponível. Daqui a pouco eles mostram aí, F1 disponível. Ou seja, Durox com Pietran de 45kg para reprodutor esse animal aí. É o F1, Durox com Pietran de 45kg para reprodutor pessoal. Eles também tem Pietran de vários tamanhos pessoal. Ele falou que está com Pietran de vários tamanhos pessoal. Entre eles pessoal, tem Pietran, ele falou de 45kg. Tem Pietran de 30kg, de 20kg, de 18kg e até de 15kg. Então esses são os Pietran para reprodutores e matrizes. Liga lá para o meu amigo. Está mostrando aí o F1. Liga lá para o meu amigo Joceni Alves e negocia. Onde é que fica? São José da Laje Nenê. Fica na divisa com o estado de Pernambuco. Ali próximo de Garunhões, Panela, Cupira, Palmares. Enfim, Garunhões. Enfim, fica bem ali próximo de Pernambuco mesmo. A Granja Alves, telefone da Granja Alves está na tua tela aí. Qualquer coisa não é preciso perguntar aqui no canal. Entre em contato com ele que ele vai ter o prazer em te atender. Ele vai estar disponível 24 horas pessoal. Ele vai estar online 24 horas por dia. Granja Alves, esse é parceiro do canal Nossas Coisas. E é isso aí. Vamos ver. Mostrando aí algumas F1 aí. F1. Uns porco grande, né? Landrax. Agora alguma coisa assim. Ele mostra também umas matrizes aí. Uma Pietran aí. Outra Pietran. Umas marranzona grande, né? Acho que matrizes já, né? Ele mostra aí um reprodutor aí, ó. Se eu não me engano, um reprodutor aí, né? Pietran com o quê? Lajoate, terá? Aí ele mostra um Pietran com durox. Né? Um reprodutor. E é isso aí. E é isso aí. E aí